1 a 0, gol de São Felipe, aquela galera toda, estádio quase vindo abaixo, campo ruim, adversário forte, adversário que dá uma pancada, que sabia jogar, tudo contra, só que tinha uma coisa, era o Santos que estava do outro lado. O Sáquilão, na verdade, é a religião, é uma torcida, de religião mesmo, e talvez até mais forte do que o Corinthians, a torcida do Corinthians aqui. É atuante, é uma torcida que pressiona, e quando a gente joga, e nós jogamos poucas vezes no campo do Boca, eu acho que, que eu me lembro, só joguei uma vez no campo do Boca, a torcida realmente põe o time para correr, e lá eles se transformam, né? Não é fácil ganhar lá não. O Sáquilão Era para qualquer equipe que não fosse o Santos se amedrontar, mas o Santos já era uma equipe internacional, famosa, com jogadores valentes, com jogadores corajosos, e nós soubemos suportar aquela pressão incrível, aquele tobogã que tem atrás do gol, lá em La Bombonera, parece que vem abaixo, os torcedores são super fanáticos, nós entramos no campo, lá no campo do Boca Junos, com um coro incrível, primeira vez que eu ouvi palavrão na minha vida, em campo de futebol, com o estádio inteiro gritando, irros de fruta, irros de fruta, e sei lá, talvez o Santos tivesse lá uma meia dúzia de torcedores, porque naquela época era difícil, a torcida realmente não se locomovia. O Sáquilão Não existe lugar no mundo, no mundo, tão difícil de ganhar como na Bombonera. Não existe lugar no mundo, tão difícil de ganhar como na Bombonera. Vamos, 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 eu te sigo a todas partes a donde vas, cada vez me quero mais. Vamos, vamos, eu te sigo a todas partes a donde vas, cada vez me quero mais. Vamos, vamos, eu te sigo a todas partes a donde vas, cada vez me quero mais. Vamos, vamos, eu te sigo a todas partes a donde vas, cada vez me quero mais. Cada vez me quero mais, cada vez me quero mais. Vamos, vamos, eu te sigo a todas partes a donde vas, cada vez me quero mais. O que é 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 a qual é o que é o que é o que é. E Pelé acabou levando a Pioli, está confundido. Vai para cima de seu marcador, tentou a vinda, sujure Gonzales, prende o jogo, sai por dentro. Fiz o mais difícil, tentou passar, é falta Nani. O árbitro parou, marcou falta em cima de Pelé, falta para o time dos outros, o Flavio. 0 a 0, recomeça a ensaiar os seus piques aqui para mostrar todo o seu futebol. Futebol de majestade, acabou sofrendo uma falta, nova falta em cima de Pelé no jogo. Sempre marcado por dois aniversários, também se deixaram, ele chega sempre livre na cara do gol. 0 a 0. 0 a 0, recomeça a ensaiar os seus piques aqui para o time dos outros, o Flavio. 0 a 0, recomeça a ensaiar os seus piques aqui para o time dos outros, o Flavio. 0 a 0, recomeça a ensaiar os seus piques aqui para o time dos outros, o Flavio. da movimentação deles, e nós mudamos, ao invés de dar combate neles, dentro do campo deles, nós passamos a dar combate dentro do nosso campo, mesmo porque a gente precisava de mais espaço para as jogadas de contra-ataque com Pelé e Coutinho. A Coutinho 1 a 0, gol de São Felipe, aquela galera toda, estádio quase vindo abaixo, campo ruim, adversário forte, adversário que dava pancada, que sabia jogar, tudo contra, só que tinha uma coisa, era o Santos que estava do outro lado, o Santos estava acostumado a virar jogo, não era só na bomboneira, em qualquer lugar do mundo o Santos cansou de virar resultado, então simplesmente nós demos a saída e pensamos em empatar e ganhar o jogo. 4 minutos depois do gol do Boca, aos 5 do segundo tempo, o Coutinho empata o jogo. E aí E aí E aí E aí E a partir do momento que eles tomaram o gol e nós tiramos proveito disso, o time deles se desesperou um pouco, eles começaram uma série de modificações, de substituições, no sentido de vir para cima para decidir o jogo, porque como eu falei anteriormente, para eles só interessava a vitória, o empate interessava para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 É dele! É de Pelé! Como sempre! Quando chegava no Pelé, ele improvisava. Foi mais uma jogada individual dele. Parece uma tabela, uma jogada com o Coutinho, porque os dois faziam em curto espaço coisas do arco da velha. E o árbitro vai dar fim de jogo em La Povonera. O Santos é bicampeão da Taça Libertadores da América. Todo título tem um valor do momento, tem um valor fantástico para nós. Porque é o cumprimento de uma meta. Quando você inicia um campeonato e chegar e ser campeão, é o que você procura a sua vida inteira. Então, para nós, cada título que a gente ganhava era o primeiro. Como se fosse o primeiro. Era maravilhoso. E foi uma festa. Santos 2, Pelé, Coutinho, Boca Juniors, 1, São Sinipo. E aí está uma grande conquista do Santos. Ninguém acreditava. Saiu entre as vantagens, virou o jogo. Como sempre, o gênio de Pelé, um passe e o gol. Santos 2 a 1, bicampeão da Libertadores, vencendo o Boca em plena Bombonera, Flávio Prado. Uma coisa realmente maravilhosa, histórica. O público em La Bombonera não acredita no que está vendo. Sai triste, chateado, a vitória santista dentro de terras argentinas.